A gente falou sobre essas questões de assimetria facial, que seja prognatismo, micrognatismo, enfim. O buco maxilo, ele lança a mão de diversas possibilidades pra poder resolver essas assimetrias, né, doutor? Isso é um negócio muito legal. Então, assim, até pra você que tá assistindo aí em casa aí, né, e tem algum parente seu, algum amigo, que de repente tem alguma questão de autoestima mesmo, né, se olhar no espelho, e de repente tem o buco maxilo, é o profissional pra resolver esse problema, né? Agora, assim, tem um negócio que eu acho muito legal também, que a gente tá até no horário... Olha só pra você ter ideia, o bate-papo é tão bom, doutor, que a gente tem uma meta de 1h15 e a gente tá com 1h40 de entrevista já. É, mas já a gente vai... Porque assim, eu sempre gosto de deixar um sabor de quero mais, né? Tá certo. Então, assim, tem duas coisas que eu acho que são muito legais também, que o buco trabalha, né, que é... E assim, é mais comum do que as pessoas imaginam, que é a ATM, né, que é a articulação temporomandibular, né? Às vezes você vai, tá comendo, tá mastigando, você sente estalos aqui próximo ao ouvido, na hora que você tá mastigando, ou de repente tem pessoas que até tem uma certa dificuldade, que até trava a boca aberta, né? Então eu queria que você falasse, doutor, como que o buco maxilo atua nessa situação do tratamento da ATM. Certo. Bom, o buco maxilo, ele atua quando a articulação do paciente já está bem, vamos dizer assim, doente, né? Porém, as nossas articulações, elas têm uma capacidade muito grande de se adaptar. Então eu vou dar um exemplo do que é o clássico dentro dessa área, né? Hoje, nós, com essa nossa vida corrida que a gente leva, a gente acaba somatizando o nosso dia a dia. Então, por exemplo, tem muita gente hoje, que provavelmente tá assistindo aqui, que sabe que tem bruxismo, né? Que aperta os dentes, que range os dentes e tudo mais. E acorda com a lateral do rosto bem dolorida. Esse é o paciente padrão do paciente que tem problema na articulação temporomandibular. O que que acontece? A mordida, o bruxismo, ela sobrecarrega a articulação. E aí a articulação começa a ficar doente. Só que esse paciente só vai ser operado quando ele, no exame, né? A gente, no exame físico, o paciente não consegue abrir a boca. O paciente tem dor pra mastigar. Tem o estalido, né? O clique, né? Pra abrir e fechar. E tem o travamento. E aí, quando isso acontece, quando o paciente tem alteração funcional, ou seja, tem o dor pra mastigar, quando o paciente tem só estalido, por exemplo, e ele não tem dor e ele abre bem a boca, tem que investigar. Provavelmente o disco articular, que é o que se compara com o joelho, que é o menisco, tá fora do lugar. Tem que fazer cirurgia? Nem sempre. Agora, se o paciente tem dor na mastigação, dor articular, dor na frente do ouvido, não consegue abrir a boca, como abria antes, tô abrindo a minha boca, ela tá travando pra abrir ou pra fechar, aí é preocupante, tem que fazer cirurgia. Só que existem algumas modalidades de cirurgia, da mais simples pra mais complexa, você vai desde uma lavagem da articulação simples, que não tem nem corte, a uma prótese de articulação temporomandibular. Agora, o que nós vemos no mercado é uma epidemia de sobreindicação cirúrgica. Botox, essas coisas, né? Não, até de cirurgia mesmo, de cirurgia de articulação, às vezes sem o paciente precisar. Entendi. Nós recebemos uma paciente já 10 dias atrás no consultório, que foi operada, a gente não sabe por quê, porque muitas vezes o paciente não consegue trazer pra gente aquilo que ele sentia antes. Foi operada, não me lembro agora de cabeça onde que foi, se foi aqui ou se foi fora, e ela piorou da condição dela depois da cirurgia. E muitas vezes, não fazer nada é até melhor do que fazer alguma coisa errada. Então, assim, eu atendo por ano, mais ou menos, no consultório, de consultas de pacientes com problemas de articulação temporomandibular, entre 30 e 40 consultas. 3, 4 vão pra cirurgia. Na maioria das vezes, o tratamento é não cirúrgico. E até os pacientes que precisam de cirurgia fazem tratamento não cirúrgico antes. Que aí faz laser terapia, fisioterapia. Os pacientes que apertam os dentes têm que usar uma placa pra afastar os dentes. Interoclusal, né? Interoclusal, que a gente chama placa miorelaxante, né? Porque é assim, ó. Quando a gente aperta os dentes, pros nossos dentes ficarem encaixados, a nossa musculatura da mastigação tem que estar contraída. Então, imagina um paciente que é bruxista, que ele passa a noite inteira rangendo os dentes. Ele passou 6, 8 horas em hiperatividade muscular. Só que não foi o bíceps, foi o músculo da mastigação. Então, vai doer. Só que aí, às vezes, a pessoa sente dor muscular e acham que é articular. Então, na consulta é que a gente consegue identificar isso. Entendi. E a maioria é muscular. A minoria é articular. E aí, quando é articular, quando tem alteração de função, com alteração de imagem da articulação, tomografia, ressonância, é que a gente indica cirurgia. Legal. Então, os pacientes com dor articular. Nem todo mundo precisa de cirurgia.